Então vamos lá, para você estar conseguindo baixar esse modificador de voz, é só vocês pegarem e acessarem o primeiro link que vai estar na descrição. Ao clicar nesse link, vocês vão ser jogados para esse site aqui. E aqui cara, simplesão, só vem aqui e clicar em Free Download. Ou, se vocês quiserem também testar, né, para ver como que é cada uma dessas vozes aqui, obviamente que vai ter mais. Como por exemplo, a do Venom. Do robô. De um homem adulto, basicamente. Por aí vai, mano, tem muitas, mas muitas vozes para você poder estar aplicando e estar se divertindo, estar trolando alguém e etc. Mas sabe, para você baixar, simplesão, mano, clica aqui, o download é gratuito, tá? Joga ali para a sua hora de trabalho, que vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Executa o setup. Aqui em instalação personalizada, você pode estar alterando a linguagem e aonde que você quer que ele instale. E eu vou estar colocando aqui no meu OTSD. Pronto, depois de modificar isso aqui, pode colocar em instalar agora. E já vai estar instalando o nosso modificador de voz com IA. E há um tempinho atrás, eu também já trouxe o videozinho desse programa aqui. Só que ele atualizou e trouxe muitas coisas novas para a gente estar podendo testar aqui. Assim que ele terminar de baixar, ele vai te jogar para esse site aqui, perguntando se você quer continuar com o plano de graça. Ou se você quiser pagar algum desses outros aqui. Você pode usar gratuito, tá? Tem bastante vozes para você estar usando gratuitamente. Mas se você quiser um pouquinho a mais, daí você vem aqui e escolhe algum plano caso você queira. Mas se não, mano, pode usar aqui o de graça que está perfeito. E aqui nessa telinha, vocês podem ver que ele funciona com diversos aplicativos e jogos. Então esse programinha aqui é muito bom. Terminou de baixar, pode clicar em iniciar agora. Aqui você vai fazer uma configuração, selecionando seu microfone e o seu dispositivo de saída de áudio. Você pode modificar tanto o volume do seu headset e do seu microfone. Terminou de configurar, certinho, clique em continuar. Aqui para novos usuários, ele já deixa algumas vozes pré-selecionadas aqui. Se você quiser, pode estar clicando em uma para estar testando. Eu coloquei essa voz aqui. Obviamente que não está perfeita, porque dá para a gente configurar. Mas tá, deixa eu voltar para a minha voz normal aqui. Só vem, clica aqui embaixo, obtenha a voz para desfrutar. E pronto, mano. Aqui já tem várias vozes para você estar conseguindo aplicar e testar. Colocar no seu Discord, no seu jogo, trollar seus amigos, fazer o que tu quiser, mano. Pronto, eu ativei aqui o meu programa para estar mostrando todas as vozes novas que foram adicionadas. Tem bastante voz aqui de áudio e também muitas vozes femininas. Isso aqui, cara, para tu dar uma trollada é muito bom. Clicando em cima, você pode ter uma preview, né? De como que vai ser a voz. E aqui, caso você queira usar alguma dessas vozes de áudio, ele vai estar pedindo para estar baixando esse módulo aqui. É um módulozinho até que relativamente leve, entre 2 a 4 gigas. Eu vou estar baixando aqui para estar mostrando para vocês. O tempo que vai demorar para estar baixando esse módulo vai depender muito da sua internet. Mas enquanto ele vai baixando, eu vou estar aplicando aqui outras vozes para estar mostrando para vocês como que funciona. Vou estar colocando isso aqui, voz feminina. E assim é como que fica a minha voz com esse efeito. Aqui você pode modificar tanto o tom, o timbre, o volume. Aqui você vai mexendo para deixar o mais parecido possível com a voz que você escolheu. O que, cara? Vai testando. Vai testando, vai mexendo no timbre, tom, no volume, até ficar perfeito, mano. Aqui também tem essa outra voz. Essa outra voz aqui, que é bem semelhante a essa primeira. Tem voz de velho, voz de homem mecânico, voz de lolita, cara. Não, não, eu vou querer testar isso aqui. Voz de lolita nada a ver, cara. Parece a voz de homem skills. Aqui embaixo também tem voz de jogos, né? De personagem de jogos, tem da Payne. Também tem do rei do gelo, do Fortnite. Que é bem grossa, assim. Que isso, pai. Tem as vozes do defensor e do terrorista do Céu. Tem a voz dos otobites. Do fernando. Do rúquio. De bruxa. Do doutor vinho. Rei demônio. Dragão. Pequeno demônio. Se você tá com a esquina, vai ter uma rota, vai ter uma delícia. Voz de hacker. Voz de rádio. Transmissão. Buzina. Toca, toca. Voz louca. Voz magnética. É. É. Caverna. Voz de estúdio. Isso aqui dá uma melhorada na qualidade do seu áudio. Isso aqui é bem interessante. Cara, tem muita, mas muita voz pra você vir aqui, aplicar, testar. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui. Aqui em cima você também pode tá filtrando se você quer salvagiar de humano, de robô, de jogo e etc. Aqui pra quem faz live também é bem interessante. Tem vários efeitos sonoros que você pode tá colocando pra tá acionando na hora da sua live. Eu vou tá dando o exemplo desse primeiro aqui, que é uma buzina. Tem de alerta também. Tem pra quando alguém fala palavrão. Bem interessante. Cara, tem bastante coisa aqui pra você tá mexendo e testando. Aqui também, se você tiver algum arquivo de voz, você pode tá importando pra cá e você pode tá aplicando algum efeito nesse arquivo de áudio. Isso aqui é da hora pra quem trabalha com bastante arquivo de áudio e quer modificar a voz, mas modificar somente aquele arquivo em específico. Você vem, taca pra cá e modifica. Aqui você pode tá escolhendo algum efeito e tá mexendo a expressora vocal, no estilo da voz da pessoa, tu pode tá misturando também. E aqui em configurações é as configurações básicas que apareceu lá no início pra gente. E aqui em Can Bind é aqui onde você vai poder tá colocando tecla de atalho pra tá ligando os efeitos. Então você coloca uma tecla, clicou essa tecla, ele vai tá acionando os efeitos pra você e etc, cara. É um programinha bem completo. Pronto, o módulo já foi baixado. Eu já coloquei e já apliquei aqui a voz. Eu vou tá mudando aqui meu microfone no OBS pra mostrar pra vocês como que fica. Deixa eu ver. Caralho, viado. Ficou muito burro, velho. É, e se você quiser vai mexendo no tom, se a tampa volta com um pouco mais brota, você aumenta o tom, se eu for mais esquina, você pode diminuir. Vamos ver isso daqui. Vamos ver. Essa daqui, hein? Parece uma vó joaninha mais rouca. Garota jogadora. Eu vou ver isso daqui. Nossa. É, essa daqui. Bom, tá, ficou bom, cara. Tá muito bom. Dá pra enganar algum trouxa muito fácil, cara. Rapazes, era vocês que querem pegar esse skin de graça? E tem calma aí. Dão em cima de algum otário pra pegar esse skin de graça no seu joguinho. Isso aqui deve ser engraçado pra caralho. Jujino Ronaldo, Budu Messi, Mbappé, alguns personagens em Genshin Impact, Galgura, Dueli, Naruto, do Satoru Gojo. Isso aqui é bom testar depois. Do Homem-Aranha também vou estar dando uma testada. Tem bastante voz aqui, muito foda de pescoço e personagem bem famosa. Isso aqui parece a voz do... Do Homem-Aranha, aqui lá do desenho. Ah, agora ficou bom, cara. É, parece a voz de um velho fumante. A do Gojo, eu não sei, rapaziada. Quem vê... Quem vê... Que joga do país, hein? Pauro, ficou parecido. Depende muito da tua voz, cara. Tu aqui é uma voz mais fina ou mais grossa. Algumas vozes podem ficar perfeitas, outras não. Tem muita voz que pode testar, modificar, pra deixar o mais perfeito possível. Mas isso aí, rapaziada. Tem muita voz aqui pra você baixar, testar e se divertir, mano. Vai mexendo, vai mexendo nas configurações, vai ficando perfeito. Tá ligado? Depende muito da tua voz, como eu disse. Se tu tiver uma voz mais fina ou mais grossa, algumas vozes vão ficar boas, outras não, né? Mas aí, testando, cara. Testando, modificando, até ficar o mais perfeito possível. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é como vocês podem estar colocando essas vozes, né? Como vocês podem estar aplicando no seu Discord. E, cara, é bem simples, mano. Com o seu Discord aberto, várias configurações. Vem voz e vídeo. E aqui, em dispositivo de entrada, você vai selecionar o Voice Wave. Que é esse daqui, o microfone que vai estar sendo utilizado pra estar modificando a nossa voz. Então, só vem, aplica isso aqui e pronto, cara. Já tá aplicado. Você já pode entrar em alguma calma aí, aplicar a modificação que você quiser. E fechou. Já vai estar funcionando perfeitamente. Mas tá, bora voltar aqui pro vídeo. Mas é isso, rapaziada. Basicamente, esse aqui é o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no meu canal, que isso tudo ajuda demais. E lembrando, o link pra estar baixando esse programinha Falou e fui. Tchau.